Olá, professora. Olá, professor. Professor Juliano Pavese, presidente do Simples Espírito Santo. Me perguntam, e eu queria esclarecer essa dúvida para vocês, com muita frequência. Professor Juliano, eu sou obrigado a trabalhar na colônia de férias? Não, professor. Você não é obrigado. Entenda, colônia de férias é uma atividade extra da instituição, e ela recebe por isso. Se ela recebe por isso, nós também temos que receber por isso, como hora extra trabalhada. Não é obrigado. Se você quiser aceitar, aceita e recebe como hora extra. Caso contrário, vá curtir as suas férias, professor. Merecidas férias. Se as instituições estão praticando este abuso, entre em contato com o Simples, que nós cobraremos deles judicialmente o que é o seu de direito. Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos.